Oi, seja muito bem-vindo ao nosso novo vídeo da Sura. Se você está chegando por aqui agora, aproveita, já se inscreve, deixa pra mim o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Eu sou Adriana Rodrigues e hoje venho trazer pra você uma deliciosa receita de brigadeiro de Nutella pra recheio. Que é uma receita além de muito fácil, é super versátil, porque dá pra usar em bolos, confeitados, bolos de pote, trufas, bombons, cones trufados e agora também nos corações, né? Que super combina com o dia das mães e dia dos namorados. É muito fácil, vem comigo? Vamos lá! Pra fazer então o nosso recheio de brigadeiro de Nutella, nós vamos precisar uma caixinha, 395 gramas de leite condensado, uma caixinha, 200 gramas de creme de leite, 200 gramas de Nutella e 100 gramas de chocolate meio amargo, chocolate nobre, ok? Pra começar a gente vai então cozinhar apenas esses dois ingredientes em uma panela, que seja de fundo grosso ou que seja de cerâmica pra não grudar no fundo. O chocolate e a Nutella a gente reserva pro final da receita. Na panela então, eu uso essas com luz de alumínio, a gente vai colocar o leite condensado e o creme de... Apenas esses dois ingredientes, mexendo bem antes de levar pro fogo. Que é pra não criar gruminhos. Eu estou usando da marca Frimesa, que é uma marca muito boa. Eu sempre uso essa marca aqui nos meus docinhos, principalmente o leite condensado, que é muito bom. Mistura bem misturado, bem misturado mesmo, antes de levar pro fogo. Se a gente leva assim e termina de misturar no fogo, ele pode criar uns gruminhos na hora que você vai esquentando antes de misturar. Os dois cremes bem misturadinhos, agora é hora de levar pro fogo. Eu vou levar isso no fogo alto e vou mexer até levantar fervura. Tem que mexer sem parar no fogo alto. É questão de aí cinco, oito minutinhos, já vai estar no nosso ponto. E eu vou mostrar pra vocês. E olha só como ele fica. Ele começa a borbulhar assim, que fica bem nervoso. Nessa hora que a gente vai acrescentar o nosso chocolate e vai deixar cozinhando no fogo baixo até que o chocolate derreta. Sempre quando ele estiver assim, borbulhando bem forte. Eu costumo dizer que ele fica bravo, né? Se a gente não abaixar o fogo aqui ou desligar, aí ele começa a respingar na gente. Então esse é o ponto, a gente coloca o chocolate e agora a gente abaixa o fogo, bem baixinho. E só cozinha até que esse chocolate derreta por completo. Derreteu o fogo completo, a gente tira e só lá fora do fogo que a gente vai acrescentar a nossa matéria. Aqui é questão de um minutinho, dois minutinhos no máximo. Esse chocolate já derreteu, porque o nosso leite amestrado estava extremamente quente, né? Então é coisa bem rapidinha. Eu uso o chocolate meio amargo, mas também dá certo com o leite ou com o chocolate grande. Mas aí pra ele não ficar tão doce, eu uso o meio amargo nessa receita. Derreteu pro completo. Desliga o fogo. Tem uns pedacinhos ainda. Isso aí. Desliga o fogo, leva lá pra mesa, lá a gente vai misturar a nossa montanha. Com o nosso recheio ainda quente, mas fora do fogo, então acrescenta a Nutella e mistura bem. E daí é só deixar descansar, que o nosso recheio já vai estar pronto. Pronto e delicioso, né? Mistura bem, que a Nutella aí tem uma consistência mais firme, né? Então vai mexendo devagar. Mistura bem, misturadinho. A gente vai deixar descansar fora da geladeira, tá? Cerca aí de 8 a 10 horas. E daí ele vai ficar numa consistência perfeita, que vai poder ser usado aí em recheios de bolo, em recheios de trufas, bombons. Dá pra rechear agora os corações de chocolate para o dia das mães, do dia dos namorados, né? Pros ovos de Páscoa agora, na próxima Páscoa, já podem usar essa receita também. Bem misturado, o cheirinho tá maravilhoso. A gente coloca aí uma refratária, fecha bem e deixa descansar, então, as 8 a 10 horas que eu falei. E olha só, pessoal, a textura que fica o nosso recheio depois de descansado. Fica uma textura maravilhosa, dá pra rechear bolos confeitados, dá pra usar nas trufas e bombons ensuflados, ou no jeito tradicional também, nos corações agora de colher, nos corações recheados. É simplesmente sensacional. O sabor, então, nem se fala. É claro que não é a Nutella pura, mas o sabor fica bem intenso, podem testar aí, depois vocês me contam o que vocês acharam. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!